Peraí galerinha Vai deixando vai Fala aí pessoal Beleza? Aqui quem tá falando com vocês É o Luca Ah, vai de um minuto É, vocês Eu vou desaviar um amigo meu Que vai ser o Pedro Ele se chama Pedro Ele é do canal Nedi Puta que pariu, esqueci o nome do canal Que porra, que porra Mas é Nid alguma coisa Então eu tô desafiando ele a comer Um olho de alho Um, um Um daqueles alhinhos lá Tá? Só pra Calmar a vida dele Porque a vida dele tá muito Então né, pra calmar a vida dele Eu tô desafiando ele A comer um Um alho, beleza? E o canal dele é o Nidgamer Então né galera Esse foi o vídeo Valeu Falou Ele tem que comer Ele tem que comer Então né, pra calmar a vida dele Então né, pra calmar a vida dele Ele tem que comer